E aí galera, parece que a prova do líder já está chegando na final. Já temos a segunda dupla que foi eliminada. Vi e Thaís são a segunda dupla a deixar a prova do líder. A Youtube desistiu após ficar com vontade de fazer xixis. Thaís puxou a alavanca. E não fica por aí. Após 11 horas de prova do líder, Camila de Lucas e João desistem. A influenciadora puxa a alavanca depois de pedir ao brother para fazer isso. O professor concorda. Veja a seguir quem continua na disputa. Pocah e Juliette, Sara e Gilberto, Caio e Rodolfo. Quem vai levar o grande prêmio e ser o novo líder? Eu tenho duas opções de líderes aí. Que é Gilberto e Juliette. Uma das duas duplas pode ganhar para mim. E vocês? Quem você quer que ganhe? Sendo que a dupla que vencer já vai ter imunidade. E depois vão disputar entre si a liderança e ganhar. Um super carro, um Fiat Toro. Comente aí, se inscreva no canal e deixe aquele seu velho like. Valeu e até o próximo vídeo.